Começando mais um vídeo aqui no canal, e hoje a gente está com uma presença ilustre aqui, que é pequena, cabe na mão da mão, dá para levar no bolso. Parece aqueles pintores, que é daqueles revoltados, bravos pra caramba. Conhecido como Chaveirinho também, está aí a Vaninha, a salva de bola para a Vaninha. Gostei da bolsa, ficou show de bola. É, da Vaninha. A Vaninha está aí, a Vaninha é boa, uma boa pilota, boa motorista, parou tudo torto. Olha o carro, cara. Olha a situação, olha como é que para o carro, cara. Não, é um esculacho, não é, cara. Não, não, vem cá, olha isso aqui. É esse esculacho, né. A pergunta é como é que ela, vem cá, tá aberto o carro, mano? Não, vou abrir. Abre aqui. Não, isso é demais, cara. Abre aí, abre. Pode abrir. Como é que ela entra aqui, cara? Olha o espaço, eu não, pega aqui. Olha o espaço que tem para ela entrar. Eu já não consigo, não tem conta. Olha isso, cara. Não tem como entrar no carro. É quatro dedos aqui, olha. Eu sou compacta, porque eu sou pequenininha. E olha, olha a boa. Comeu duas vagas, cara. Porque eu vou cobrar por duas pessoas. Olha só do tanto, cara. Sabe por quê? Não, não, não. Eu vou cobrar por duas pessoas. Meu Deus, cara. O que é isso? Aí, rapaziada, o Instagram, Barraca da Vânia, cara. Se tiver pelo Guarujá, quiser ir num lugar da hora, ser bem recebido, comer... Fala aí, o que tem na tua barraca? Fala agora. A mista é o carro-chefe. Vai, vai, fala. Camarão rosa, camarão branco, camarão soberano. O que mais tem? Vai, bebida, tem bebida? Tem. Tem que ter vontade de beijo na boca lá, que é morango com vinho. Morango com vinho, é o que? Sex on the beach. Caraca, o bagulho é bilhinho. Lagoa Azul. Lagoa Azul aí. Tem várias. Mas eu vou lá experimentar também. Galera, segue o Instagram muito aí, dá uma conferida aí. Show de bola, não é não? É, a melhor. Agora, pra onde nós vamos fazer o que? Nós estamos indo. Nós estamos no Atacadão. Certo. E nós vamos fazer um rancho, mas não do barco. É o rancho. Inclusive, quando a gente for fazer o rancho, vamos pegar o carro dela, que é bem espaçoso. É, isso mesmo. Agora já dá pra... Não empresto, não posso. Ei, tá queimadinha, hein, cara? Tu tá queimadinha, cara? Eu ando pegando praia direta. Ei, tu tem um monte de admirador secreto, hein? Sabe por quê? Tem, não. Tem, não. É, filha. Sabe por que é do empréstimo? O cara me chamou lá no privado esses dias. Foi lá no meu Facebook. Me chamou no mês. É, e pediu o meu celular. Aí, WhatsApp, pra saber quem era soberaninha de mirador. E fez de quem? O que que eu fiz? Eu conversei com o cara, ué. E deu o telefone, né? Não, não deu o telefone, mas falei, se você quer conhecê-la, vá na barraca dela. Gasta um dinheiro lá que você conhece. E um dinheiro, não vem com miséria, não. Exatamente. O cara é pequeno, mas não é fraca, não. Olha o tamanho dela, cara. Vamos fazer o rancho. É, o rancho da Vânia. Olha aí, eu perto de você. É, pode vir aqui, tá pequenininho, cara. Olha aí. Vê aí. Não, fica do outro lado aqui, ó. É, porque não vai pegar minha mão, né? É. Olha isso, gente. Eu tô tão sensível. Amanhã, vambora, velho. E aí? Vai deixar o máscara, fala isso? Tá no bolso. Vai, nós. Enfim, vamos fazer o rancho da barraca. Da barraca da Vânia. Da barraca da Vânia. E é isso aí. E como eu estou de férias, nós vamos passar lá amanhã, quinta, sexta-feira. Vamos lá? Vamos na barraca da Vânia. Sexta-feira fazer. Pode preparar, então, um beijo na boca lá. Ah, pode preparar um beijo na boca. Uma mix, tá, né? Que é uma mix, tá? Uma mix, tá, né? Uma de coca, soberânica, soberânica. E vamos comer o prato que ela lançou. Principal, o mix. É o mix, é isso? Não, tem um prato lá que ela lançou, soberano. Ah, é? Exato. Mas eu não estava sabendo dessa, galera. Tem um prato chamado soberano. Como é que é esse prato? Fala pra mim. É o camarão que, inclusive, o soberano vai preparar. Eu nunca fiz. Ah, não. Aí, Tia, aí, já tá tudo errado, Tia. Você falou que no cardápio tem o prato soberano. Peraí, já tá no cardápio, você ainda vai colocar, você está testando. Não, ainda vai colocar no cardápio. Ah, ela tá testando o prato ainda. Lembra? Ela tá estudando como vai fazer essa receita. Entendi. Então, a gente vai testar, né? Eu vou pedir a dica que você saberia preparar. Eu vou fazer esse prato, então. Eu faço. Fechou, então. Já é. Vai ser do jeito que eu... Papo, pirulito, pão doce. Gente, se depender desse prato sair pela mão, desse trapaceiro vagabundo, não sai. Porque ele jamais vai me abarrar. Nós vamos fazer esse camarão sexta. Sexta-feira, né, João? Rapaziada, sexta-feira a gente vai estar. Agora a gente vai montar, vamos adiantar. Depois a gente volta com mais informações pra vocês. Rapaziadinha, voltamos. O carrinho aqui, ó. Um do... Olha lá o povo lá, perdido. Demora, demora pra chegar. Alguém conversando, tá ligado? Enrolando, pá. Chegamos já aqui com as comprinhas. Carro parado. Ó, agora ela representou, hein? Agora ela representou. Já aproveitando, se inscreve no canal, rapaziada, se não for inscrito. E aí, demoraram pra caramba, hein? Pô, a Vâninha tava fazendo um negócio aí, cara. Que sete pontão, moleque. Ah, é? É. Vai no posto aí. Não ia falar nada não, não. Vai ficar aí, ó. Vai caber tudo isso aí no teu carro? Vai caber tudo isso aí no teu carro, Vâninha? Caramba, mãe. Esqueceu. Isso aqui é um minivan. Oi, cara. Olha. Ah, ela fez o que, cara? Pode falar? Ela parou ali pra tirar o aparelho. Nossa, é como você é pau caramba. O aparelho? Ela tem aparelho? Nossa, aparelho reparador. Ela foi tirar e ia ser o... Nossa, cara. O ó nojento, né? O ó nojento. E ele é tão nojento que ele não ficou olhando. O que é mais nojento? Ah, eu pensei que tava se engasgando, né? É, cara, ele tá engasgando essa porra. Quando eu vi, era um aparelho. Sabe quando puxa assim que vem com... Que vem arrancando, rasgando tudo? Meu Deus. Vem, rasgando tudo. Guarda aí, né? Sobrou pra mim, né, galera? Tá ligado como é que é? Sobrou pra ti, não. A Vâninha falou que quando você veio com ela, você que organizou, que ficou a maravilha. Pô, mas no teu rancho, quem organiza o senhor que sabe inventar. Ah, no meu é só eu. Eu que organizo. Do organizador que eu já tive uma vez na vida pra arrumar as coisas pra mim. Aí sim. Tem que botar a Vâninha pra arrumar, pra tu ver o que que ela faz. Vixe, ela não arruma, ela joga, né? Galera. A gente viu um copo da Vâninha aqui, olha. Ah, cara. É o copo, cara. É o copo. Soberano. Soberano. Soberano, né? É o copo soberânico. O copo, cara. É o copo. Deixa eu ver se tá ficando organizado aí. É. Vai dar tudo certo. No final das contas. No final das contas, sempre dá tudo certo. Obrigado. Nós vamos sexta-feira, ela não comprou os ingredientes pra fazer o camarão soberano. Não comprou? Não. Não quis comprar. Porque na verdade, gente... Eu não quis comprar. Deixa eu falar uma coisa pra você. Ela não quis comprar pra eu não ir lá. Ah, é? Eu até compro quando é uma pessoa firmeza. Sabe aquela pessoa que fala que ela faz? Entendeu? Entendi. Nem aquela pessoa que promete e não faz. Então é o seguinte. Ah. Então é o seguinte. Eu vou e eu levo o ingrediente. E eu vou filmar e vou mostrar pra vocês que eu sou um cara de palavra. Que essa porra. É. Ai, que porra. Então, tomara que vocês consigam essa proeza, gente. Falou, então. Então, eu me garanto agora. Não, esse eu boto fé. Eu boto aí. Esse aqui, sim. E eu não me falo porra nenhuma, então. Não. Tá certo. Não. Não, você devia puxar o teu filho, ter palavra. Tá, então tá. Beleza. Quem sabe um dia, né? Tá bom. Né? Sexta-feira. Amanhã, não. Mas bateu? Sexta-feira eu tô lá pra fazer esse camarão soberano. E ele vai filmar, hein, galera? Hã? Ele vai filmar, hein? Vou filmar, lógico. Mano, encosta a porta ali. Não, porque ele tá voltando. Faz um trem, filho. Beleza. Mano, a culpa é de duas vagas e ainda fica atrapalhando o trânsito. Eu tô com duas carrinhas, duas vagas tão minhas, né? Ah, sim, sim. Ah, direitinho, hein? Tá, obrigado. Você é o cara mesmo, hein, filhão? É o cara, é? Não, eu não sou o cara, não. É o cara, o Ari. Vai cortar o cabelo tarde, essas histórias. Ah, o Ari é, o Ari é. Mas... Comprometedor, né? No mínimo. Ficando baixo. Isso é vidro, hein, cara? Não, é leite de coco. Bom, gente, é isso aí. É, a gente vai deixando o like, se inscrevendo no canal, porque a gente vai colocar mais outro carrinho. É. Se vocês ficarem vendo a gente colocando o bagulho no carrinho, pelo amor de Deus, vocês não tem o que fazer, né? Falar a verdade. Beleza. A gente vai deixando o like, se inscrevendo no canal. E é o seguinte, daqui a gente vai... A gente vai jantar? Vamos levar. Vamos. Tá acabando a luz. Isso é pra gente ir embora. Estão fechando o mercado, gente. Ei, a gente vai jantar? Claro. Vamos levar a gente a um, só pra fazer isso. Vamos ver se tá aberto ali, aí, daquele carrinho de hot dog lá. Caraca. Sabe por quê, galera? Porque é o seguinte, eles não valem o ramo. Eles. Eu, Bando? É, você tá guardando umas coisas. Ah, eu carreguei carrinho que nem... Eu carreguei carrinho que nem um condenado ali dentro, cara. Não, não. Caraca. Portanto, vamos ver. Se a gente passa ali na cachoeira, tem um sujinho lá que é a nossa cópia. Então, rapaziada, já acompanha o próximo vídeo. Vamos ver onde ela vai levar a gente. É, vamos ver. Vai ser o próximo vídeo. A gente vai mostrar. Pra ver se você é bom. Eu sou a responsa. Ou não. Vamos ver qual vai ser. A gente ainda dá uma nota, né? Dá uma nota. Vamos dar uma nota. Então, rapaziada, deixa eu falar de mim, já que tu é ligeirinho. É, ligeirinho. Aguardem pra você ver onde eu levar esses dois. Faz a monitorização também pra fazer a tatuagem. Outra coisa, gente, por favor. Manetizem esse canal, porque é o seguinte, dá uma força aí. Falta 4 mil horas, pô. Falta, falta, falta. Não, falta. Falta 1.500, mais ou menos. 1.500 horas. Então, só faltam 1.500 horas. Estou entendendo. Vocês não dão uma força, ó. Até porque... Soderana. Até porque... Esse senhor cheio da palavra, na hora que o Manetizar, ele vai fazer a dele. Eu quero ver se ele vai fazer. Eu vou, vou pensar. Ah, ele ia falar. Está vendo? Aqui sim, aqui vai fazer. Não, eu me garanto. Eu falo que eu vou fazer, eu vou fazer mesmo. Eu vou também, eu vou. Vou pensar. Vamos ajudar ele aí a cumprir a palavra. Ah, tá. É, vamos fazer o Matheus cumprir a palavra, é verdade. Porque aí quem vai filmar ele fazendo... Somos nós. Você. Eu filmo. Eu filmo, você fazendo. Ah, é? Eu e o Matheus vai filmar você. Se caso você fosse fazer, você iria fazer onde? Isso aí fica o próximo vídeo, galera. Deixa o like. Se inscreva no canal. Tamo junto. Compartilha e vamos monetizar. Se você acha que deveria ser eu, pra mim não, pra um ponto. É o Ari. O Ari vai fazer. Vai fazer, eu vou fazer uma borboleta. Ó, Maninha. Vai fazer, eu vou fazer duas borboletas, uma em cada roupa de fundo. Valeu, galera.